Bomessa, DJ SkyTix De voz, bomessa, um negar independiente, inteligente Trapa na rua Zé, mito um negar independiente, inteligente Si bofata me respeita, bomessa Tá raio verpa, bro DJ SkyTix, mano Muito negar inteligente, aí tudo respeita, me tá tratado, mano Tô na minha respeita, pra mim tudo na minha peça, mano E o pessoal me dá, me dá exigir respeito Me dá duna faminha, me dá duna sinhinha Si no, aí posta vira, um zanzanha Bomessa, DJ SkyTix, é de grande nada É da vira maneira, um piranha Venga, começa, saludo pro pessoal, saludo pra Terexatuna Rock for sol, começa, saludo pra Terexatuna Canal de Terexatuna, começa, TV Direxatuna Gusta, amigo, se canalha, começa, sapá DJ SkyTix, que não é que que gosta Ah, minhão que quere, vira só Quere, vira só, não sabe o que que é, verão Terexatuna, Terexatuna Terexatuna, com a fã Terexatuna, com a fã Terexatuna, com a tráfia, com a liberdade Coçando o nosso bem, tudo se mexer De dan a vida sua, não se anando Coz de aldeiro é sua, com a nossa vira grande Cava sua, nada outro é né sua Nada outro que nem raza sua Começa, botinho com o baitu, não Que nem raza sua, vinha, botinho com o Terexatuna Ando, nada, medinho com o Terexatuna E a minha cabeça, tá bom, até de aldo A mim, tu, homo, de quarenta e cinco Ai, me vim, ai, me vim, treço Me dá o bagá, me dinei, de piça Ai, me daqui, da baixo, e costa, top Foi, me boca, sua, DJ SkyTix Vou, me rapiar, ribele, entra na, pra somba Ai, de cabeça, me dá, anão E não te meter, de esquive, sua, tua somba Esquive, mento, tá cor, te perdeu, sua E Joss, me ta, 3 Vem, essa, Deus, não me palavra, na A minha pizza, boço, mano Esta busante, neném na puente, Vem, essa, ou vira, tu, me ter, de, like, mano Vem, essa, pra, faz E, assim, ganz, Cé, trôs, mano Vai, com o poder, de já, de mim, coração, suá Fico a sol, me ta, viva, com a minha vida Aí fiz igual, um pina de 20 aí preto Muita queda baixa, me gostam do respeito Aí, vai botar a mim por raia Pero pouco, pouco aí, muita sim é letra nada Muita pinha tem mais pior do antes Começa DJ, se é tex, um de 20 unders Começa, muita pina e foi ser importo na pega Que é forte, começa a masticar bem com se acaba sua Cabo alegre, fregai, começa Muita queda baixa, aí, baú do hô, vai santanaria Aí, passa tu caminha sua A minha mulher e tua corso, me pôr de capi sua Aí, me tari baúlanta, o báquido de curma Aí, mabiba também, Amsterdam, bom e essa sua Caminha, caminha, caminha mabiba rumã, bom e essa No sei, trapana, te bloc me de bloc, te bloc me de broma Bom e essa, caminha não tá, homi essa, DJ Skytech E vou, começa E vou, começa Apenas, foda, 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 foda Acerta, foda, foda Gasta tanto coisa, de mim, vida sua Misti cabo, com menos, não vou compreender sua Algo, não tá, querendo, sua Ai, perro, me canto fica É palavra na verdade Amendo, funda em mim, a vida, a vida, a vida, a strada Dei, esse, meu, sua Mãe, a casa, começa, muitas coisas que gostam de medição Fica gente, passou, e já fica, aí é fina Passou, mas já não sou negro, por nada, riba, munició E tá pesco, e tá lá, acabou, passa, tem gostam Pabocinha, tipo, lex, uma, água, que me tá, tinha, de milé Rô, né, tá, entendo, tipo, bom, não, tipo, que redondê Nunca, tipo, pida, por chumba, a missi, mas passa, tem, pôs, cú, deno, dê Vem, vim, 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 v Obrigado.